No BBB 24, Fernanda percebe a porta do quarto do líder aberta e entra escondida. Ela olha para a central e vê que o Big Fone vai tocar duas vezes, que a primeira vez será ruim e a segunda será boa, Fernanda tem um plano para enganar Davi, perto do rapaz, ela diz para o Bim em voz alta, o Big Fone vai tocar hoje e vai ser algo muito bom, mas muito bom mesmo, quem atender vai tirar a sorte grande. Davi fica do lado do telefone esperando ele tocar e Fernanda fica rindo observando, assim que ele toca, Davi atende, mas dá o culpado, ele mente para todos e diz, eu tô no paredão, Fernanda comemora e fala, a próxima vez que tocar vai ser algo bom, preciso atender. Fernanda atende o Big Fone e começa a gritar chorando após receber uma notícia pelo telefone. Antes de continuar, clique no botão de gostei para receber mais vídeos do BBB e escreva se o Davi merece ser campeão ou expulso do programa. Já pensou atender o Big Fone e receber uma notícia inacreditável? É isso que você vai ver acontecer nesse vídeo. Tudo começa quando Fernanda encontrar a porta do quarto do líder aberta, entrar lá e encontrar uma mensagem na central do líder avisando que o Big Fone irá tocar duas vezes. Em choque, a moça arregala os olhos e questiona consigo mesma. Ah, então quer dizer que o Big Fone vai tocar duas vezes hoje? Já sei o que eu tenho que fazer. Esperta. Fernanda decide usar aquilo como estratégia de jogo. Procura a BIM e conta. Eu vi pela central do líder que o Big Fone vai tocar duas vezes hoje. Presta atenção na minha teoria. Eu tenho certeza de que a primeira vez que o Big Fone tocar vai ser alguma coisa ruim. E na segunda vez vai ser alguma coisa boa. BIM pergunta. E como é que você tem certeza disso? Fernanda responde. Por que eu assisti esse programa minha vida toda? E sei como ele funciona. Presta atenção. O que a gente precisa fazer é dar um jeito do Davi atender o Big Fone na primeira vez. Ele pega consequência ruim. E depois, a gente fica atento pra atender a próxima. BIM abre um sorriso e responde. Boa ideia. O que eu puder fazer pra acabar com o jogo dele, vou fazer. Quero ver a cara dele quando atender. Fernanda explica a sua estratégia. E diz. A gente precisa jogar uma isca pra deixar o Davi perto do Big Fone. E tem que ser rápido. Porque pode tocar a qualquer momento. Vamos usar a Cunhã pra jogar a isca. BIM concorda com Fernanda. E logo depois, os dois passam por perto de Cunhã. E Fernanda comenta. Vamos lá pra perto do Big Fone. Avisaram que ele vai tocar. Vamos! Isabelle acha aquilo estranho. Vai até o quarto e conta para Davi. Eu vi a Fernanda dizendo que avisaram que o Big Fone ia tocar hoje. Você viu alguma coisa? Porque eu não vi nada. Davi comenta. Que esquisito. Também não vi. Será que vai? Cunhã responde. Não sei. Mas foi esquisito o jeito que eles falaram. Davi pensa um pouco. E fala. Bom, não custa nada ficar perto do Big Fone um pouco. Vai que, né? Davi vai fazer o que falou. Sai do quarto. E vai até o jardim da casa. Fernanda observa de longe com BIM. Dá risada. E comenta. Olha lá. Nossa isca deu certo. A Cunhã falou o que ela escutou. E o Davi já veio aqui pra garantir que ele vai atender o Big Fone. BIM também dá risada. E fala. Eu fico pasmo sobre o quanto você tá certa com as coisas do jogo. Agora a gente só precisa esperar o telefone tocar. De repente. Nesse mesmo segundo. O Big Fone começa a tocar. E todos saem correndo o mais rápido que podem para atender. Menos Fernanda e BIM. Que continuam observando. Davi tira o telefone do gancho. Coloca na orelha. E pergunta. Alô? A ligação cai. Mas Davi é mais esperto. E passa alguns segundos fingindo que tá recebendo alguma instrução. Alane se aproxima junto com Bia. E pergunta. O que foi Davi? O que tão falando? Bia diz. Deve ser alguma coisa importante. Pra ficarem esse tempo todo falando. Ainda de longe. Fernanda olha para BIM. E manda. Vamos lá ver o que é. Isabelle também se aproxima. Davi devolve o telefone no gancho. Não conta que a ligação caiu. E diz. Eles mandaram eu indicar duas pessoas pro paredão. Imediatamente. Fernanda e BIM. Eu escolho os dois. Vocês estão no paredão a partir de agora. A casa inteira fica de queixo caído. E furiosa. Fernanda começa a gritar. Não acredito. Não, não. Isso só pode ser brincadeira com a minha cara. Só pode. BIM também não segura sua raiva. E grita mais alto. É claro que você iria escolher eu e a Fernanda pra ir pro paredão. Isso é medo de ir com a gente, né? Davi não responde nada. Alane, Bia e Isabelle se aproximam mais ainda do rapaz. Fernanda vai pra outro canto junto com BIM. E com mais raiva ainda, diz. Eu não acredito em uma coisa dessas. Deve ter alguma coisa errada, cara. Não é possível. BIM responde. É claro que tem alguma coisa errada. A sua intuição tava errada. A gente devia ter atendido aquele Big Fone. Pra mandar o Davi e a Alane pro paredão. Mas você preferiu deixar ele atender. Fernanda o interrompe. E questiona. Lembra que eu falei que a segunda ligação vai ser uma coisa boa? Então confia, cara. E se concentra. Porque se a gente quiser se salvar do paredão. Vamos precisar atender a próxima ligação. BIM concorda com a moça. E responde. A partir de agora, ninguém me tira de perto daquele Big Fone. Ninguém. Vou acampar do lado dele. Fernanda nem espera. E fala. Pois eu vou junto com você. Ele vai tocar outra vez. Enquanto isso, dentro do quarto. Davi aparece conversando com Alane, Bia, Isabelle e Matheus. Quando confere que eles estão sozinhos. Davi diz. A ligação do Big Fone era só um trote. Caiu bem na hora que eu atendi. Mas eu decidi usar isso como estratégia. Bia dá risada. E fala. Meu Deus, Davi. Só você mesmo pra fazer uma jogada tão genial assim. Isabelle também tira sarro. E comenta. Camirim, comirim. Quem não conhece que não te compre. Matheus também elogia. Confesso que essa tua jogada foi genial. Deixaram eles expomando. Davi fala. Mas prestem atenção. Eu tô sentindo que ele vai tocar mais uma vez hoje. E alguém aqui do quarto precisa atender. Então vamos voltar todo mundo lá pra fora. E ficar perto de todos os Big Fone. Eu sinto que vai ser alguma coisa muito boa. E a gente precisa ficar esperto. Bia fala. Eu concordo com o Davi. Sem contar que a Fernanda e o Bim estão lá do outro lado de fora também. Eles devem estar esperando tocar mais uma vez. Isabelle diz. Então vamos logo, meu povo. Não vamos ficar aqui perdendo tempo. Vai que começa a tocar agora. Vamos! Rapidamente. Todos do quarto fada se levantam. E vão até a parte externa da casa. Alguns segundos se passam com todos no lado de fora. Até que de repente. O Big Fone começa a tocar mais uma vez. Todos correm o mais rápido. Fernanda tenta passar por cima de Bim e de Pitel. Davi também tenta correr pelo outro lado. Bia quase cai no chão. Mas corre mais ainda. Mateus dá tudo de si. Mas Isabelle é a primeira a chegar. Tira o telefone do gancho e fala. Alô? Alô? Furiosa. Fernanda olha para Bim e fala. Eu não acredito. Não acredito mesmo. Pelo menos agora você não pode colocar a culpa em mim. Furioso. Bim diz. Você devia ter ficado mais perto. Era você que sabia que ia tocar. Fernanda responde. Eu te avisei do que eu sabia. Porque pensei que você seria um pouco mais esperto. E agora? O que a gente vai fazer? Você entendeu que nós dois está no paredão, não entendeu? Enquanto isso, todos se aproximam de Isabelle. A moça continua com o telefone no ouvido e escuta. Atenção. Preste muita atenção. Você acabou de ganhar um Chevrolet zero quilômetro. Quando escuta aquilo, Cunhã começa a chorar de felicidade e grita. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Obrigada, meu senhor! Obrigada, meu Deus! Isabelle coloca o telefone no gancho e grita mais alto. Eu ganhei um carro! Eu ganhei um carro zero quilômetros, meu Deus! Bia e Alane vão contudo abraçar a amiga. Matheus pula de felicidade junto com Isabelle. E com lágrimas nos olhos, Davi comenta. Parabéns, Isabelle! Se tem uma pessoa aqui dentro que merece um prêmio desse, essa pessoa é você! Fernanda não aguenta ver a felicidade de Isabelle. E começa a surtar. Isso não é justo! Não é justo! Eu que tinha que ter ganhado esse carro! Era pra eu ter atendido e me salvado do paredão! Davi sai em defesa da amiga. E fala. Não levanta a voz pra Isabelle. Não levanta que eu não vou deixar! Isabelle pede. Deixa ela, Davi. É só ela ficar mais atenta com o Big Fone da próxima vez. E quem sabe ela ganhe alguma coisa. Fernanda continua furiosa. E grita mais alto. Pois é isso mesmo que eu vou fazer! A casa toda observa Fernanda caminhar até o Big Fone. Se posicionar ao lado. E falar. Eu só vou sair daqui do lado quando tocar outra vez. Nem que eu precise trazer a cama aqui pra fora. Ninguém me tira de perto desse Big Fone. De repente, o Big Fone começa a tocar mais uma vez. Fernanda tira do gancho no mesmo segundo. E fala. Alô! A voz do Big Fone surge e avisa. Atenção! Preste muita atenção! Você está no paredão! A ligação cai. Fernanda fica mais furiosa ainda. E grita. Não! Não, não tem como! É alguma brincadeira com a minha cara! Todos se aproximam para escutar. E Fernanda diz. Eles falaram que eu estou no paredão. Mas o Davi já tinha me colocado. Davi dá risada e responde. Tinha nada. Eu falei brincando. Aquilo foi uma pegadinha. Mas agora parece que você está no paredão de verdade. Quando escuta aquilo, Fernanda não se segura. E grita mais alto. Isso não vai ficar assim! Não vai! Eu vou dar a volta por cima! Você vai ver! Que raiva! Davi continua dando risada. Enquanto comemora com Isabelle. A grande conquista da amiga. Você acha que a Fernanda sai no próximo paredão? Coloque sua resposta nos comentários.